Isso aqui esquece, né? Tá falando da elite. Isso aqui é elite. Não tem erro isso aqui. Isso aqui é meio inútil, mas vai. É doente. Passar doença, porra. Foda. Esse cara é foda. 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 Isso aqui é foda pra caralho. Gigante. Isso aqui é gigante. Sem personalidade, maluco. Inútil. Isso aqui é uma merda. Maneirinho. Não me agrada muito. Eterno. Eterno coadjuvante. Eterno coadjuvante também, cara. Tem uma que chega, galera. Acabou, já deu o que tinha que dar. Pô, isso aqui é lindo. Isso aqui é lindo, hein? Isso aqui é lindo de morrer.